Mas como vai você, assim como eu? Uma pessoa como um, o filho de Deus Essa canoa furada, remando contra a maré Eu não duvido de nada, tenho fé Mas como vai você, assim como eu? Uma pessoa como um, o filho de Deus Essa canoa furada, remando contra a maré Eu não duvido de nada, mas tenho fé Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal Não quero luxo, não quero lixo Quem sabe gozar no final? Não quero luxo, nem ganho lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, não quero lixo Quero gozar no final Mas como vai você, assim como eu? Pessoas como um, o filho de Deus Essa canoa furada, remando, remando Eu não duvido de nada, tenho fé Não quero, não quero luxo, não quero lixo Meu sonho é ser imortal Não quero luxo, não quero lixo Não quero, não quero luxo, não quero lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, não quero lixo Não quero, não quero luxo, não quero lixo Não quero luxo, não quero lixo Vamos nosso vaso, não quero lixo Tudo como vai você Pessoas como eu Vou lá e vou lá e vou lá e vou lá e vou lá